A senhora sabe o que é colágeno? Colágeno é um... Eu sei, mas eu vou explicar. Pelo que eu sei, é pra esticar a pele, pra melhoria da pele. Substância, não é? Da pele, firmeza da pele. É isso. É um creme que passa no rosto pra tirar as rugas. Colágeno, sei, é dos ossos. E se você não se alimenta bem, não tem uma boa alimentação, o colágeno vai deteriorando, né? E você começa a ter problema nas articulações. Então, se você se alimentar bem, encontrar um colágeno em algumas comidas especiais, frutas, legumes. Até na cartilagem do boi mesmo, nos ossos, né? Do boi. Se você comer o sobulco, tudo tem muito colágeno. E é bom pra cartilagem. O colágeno é produzido pelo nosso organismo desde o nascimento. Mas essa produção vai diminuindo a partir dos 30 anos. Para conter essa perda e estimular a produção dessa proteína no corpo, muitos procuram os consultórios médicos. Mais ou menos aí entre 25% e 30% das proteínas que estão no nosso corpo, elas são provenientes do colágeno, né? Quando o pessoal vem procurando colágeno em consultório, normalmente a procura é pra melhorar as desordens estéticas, né? Então, melhorar o envelhecimento precoce, rugas, celulite. Mas por ser uma proteína, o colágeno normalmente vai ser utilizado de dentro pra fora. A nutrição por si só já funciona dessa forma, né? Eu preciso me nutrir por dentro primeiro. Se eu estiver nutrida por dentro, eu me nutro por fora também, né? Aí vai pra parte externa. O colágeno, sozinho, ele tem uma absorção, só que a gente, na nutrição, a gente tem um fator que a gente chama de biodisponibilidade dos nutrientes. Que seria como que a gente pode tornar esse nutriente melhor absorvido e melhor disponível pro meu organismo. O colágeno, ele tem uma boa associação com a vitamina C. Então, toda vez que eu combino as fontes de colágeno junto com a vitamina C, eu tenho um colágeno muito mais forte, muito mais estruturado. E isso é bom pro organismo também. A nutricionista explica de que forma a alimentação equilibrada está ligada à produção do colágeno no nosso organismo. Lógico que o colágeno, ele é proveniente de fontes animais, mas o colágeno por si só não vai ajudar em nada se o objetivo é melhorar a desordem estética. Eu preciso de vitamina antioxidante, que eu só vou obter através do consumo de vegetais, frutas. Mas aquela questão do prato colorido é justamente por isso, né? Pra gente conseguir o maior aporte possível de vitaminas e minerais. Como o colágeno é uma proteína, a gente normalmente encontra o colágeno mais em proteínas de origem animal. Então, por exemplo, as carnes, frangos, peixes, ovos. E a dieta do brasileiro é uma dieta que é rica em proteína. Então, a gente consegue atingir aí a necessidade de colágeno tranquilamente até os 30 anos, tendo uma alimentação saudável, conciliada com a atividade física. A gente frisa bem que a alimentação saudável é a melhor forma de se adquirir aí os nutrientes necessários pra suprir as desordens estéticas também. Transcrição e Legendas por Quintena Cobertura Legenda Adriana Zanotto